Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Ela tava de chavando e nosso bondinho chegou Ela me chamou pra tomar e eu disse já vou De chava na marola e vem que a gente bola Eu morri no urinho, de chave bola na hora De chava na marola e vem que a gente bola Eu morri no urinho, de chave bola na hora Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Ela tava de chavando e nosso bondinho chegou Ela me chamou pra tomar e eu disse já vou De chava na marola e vem que a gente bola Porque eu morri no urinho, de chave bola na hora Olá!